Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, vou falar um pouquinho aí do GTA Trilogy, vou falar um pouquinho com relação ao que eu estou vendo. Eu não joguei o jogo, não comprei, não acho que o preço é justo, eu acho que é muito caro, por se tratar de três jogos que são lá dos tempos de Playstation 12 que nem foram refeitos, a Rockstar deu uma polida ali nos três jogos, e eu vou estar comentando aqui porque tem muita gente descendo a lenha nesse remaster, nessa trilogia remasterizada, acho que é até com um certo exagero, mas eu também não tiro, também não vou chegar aqui e falar que as pessoas estão erradas porque o preço está caro, então você esperava um remaster acima da média. Quando eu fiz o react do trailer, sabe aquele trailer comparativo, comparava o antigo com o novo, a única coisa que eu critiquei realmente foram os personagens, mas mesmo assim eu falei assim, ah, mas tá bom, melhorou bastante em vista dos antigos. Antes que eu continue, deixa eu só dar aqui um entre parênteses, não vem com esse papo de que, ah, você está vendo pelo YouTube, não é a mesma coisa quando você vê pela TV, vai ficar mais bonito. Cara, olha só, vocês me veem aqui pela tela de vocês aí, eu não mudo praticamente em nada quando você me vê ao vivo, a diferença é que você vai ver mais cabelo branco, mais barba branca, mais detalhada, fora isso aí, se eu estou igual, mesma coisa. Alguns me acham bonito, se acham feio e continuam achando bonito e feio quem me vê pessoalmente. Então não muda nada. Então vou dar minha opinião baseada no que eu estou vendo. Com relação a cenários, minha opinião se mantém. Alguns parecem até remakes, então ficou incrível, até algumas partes do jogo está muito bonita. Eu não mudo isso, entendeu? Mas os personagens, os bonecos, que eu achei que não estavam tão feios, depois de olhando eles na gameplay, porque a gente está vendo ali no trailer, a maioria das imagens estavam paradas, eles paravam a imagem, comparavam, assim, então você não conseguia prestar muita atenção, não tinha aquela gameplay. Agora olhando as gameplays, com a cinemática, vendo a galera jogar. Cara, eu vou falar uma parada para você. O Vice City é o que está mais caprichado com relação a personagem com o cenário, não fica um contraste feio. Mas, meu amigo, quando você vai para o 3 e para o San Andrés, principalmente, que é o mais popular de todos, na minha opinião, GTA San Andrés, ou San Andrés, como você queira, a parada está absurdamente diferente. Parece que os personagens são de um jogo, de um universo, e o cenário é de outro. Não acompanhou o modelo dos personagens, não acompanhou o modelo dos cenários, ficou um contraste feio. Para não dizer horrível, eu não acho que esteja horrível, mas está feio. Como o Baltar falou, não é exagero em falar que o CJ está parecendo o boneco do FIFA 98, do Nintendo 64. Eu acho exagero também, como o Zewik te falou, que foi feito com a bunda. Não, não acho que foi feito com a bunda. Mas, cara, faltou... É o que eu falo, eu vou falar de novo. Eu acho que esses jogos deveriam ter ganhado um remake, deveriam ter sido refeitos. Entendeu? Ou, no mínimo, você vai fazer um remaster que fizesse um pouquinho só que fosse o modelo dos personagens. Deixassem eles um pouco mais realistas, em contraste com o cenário, para não ficar uma coisa feia. Porque está feio o contraste dos personagens com o cenário. Está desbalanceado. Se é que vocês me entenderam, está desbalanceado. Entendeu? Eu não acho que esteja horrível, porque, cara... Vamos lá. Se fosse um ou outro youtuber falando, o cara está exagerando. Mas, cara, ninguém, literalmente ninguém, está gostando desse remaster. Fora que é uma vergonha um jogo de Playstation 2 não rodar a 4K 60... Ah, mas tem Rei 3, irmão. É jogo de Play 2. Você tem noção que é um jogo de 2000 e, sei lá, 2... Eu nem lembro mais de qual ano desses GTAs. Cara, é do início dos anos 2000. É obrigatório 4K 60 com Rei 3 no Ultra, da ponga, da mironga, que seja. O bagulho tem que rodar a 4K 60. É uma vergonha 4K 30. Não que eu vou deixar-se de jogar, porque se eu for comprar aqui, eu jogaria no Playstation 4. Aqui com certeza deve estar, sei lá, 1080p 30. Deve estar isso aqui, provavelmente. Não pesquisei. Mas eu sei que no Playstation 5 é 4K 30 e em modo performance lá é... Acho que é 1440p com checkboard pra 4K 60fps. Mano, é um jogo de Play 2. Eu acho que era obrigatório até no Playstation 4 esse bagulho rodar a 1080p 60. Ah, mas teve melhorias de textura, irmão. Não interessa. É jogo de Play 2, cara. Bagulho leve. A gente não tá falando de, porra, de um tipo um Alan Wake, um jogo mais pesado. Por mais que seja linear, não é um jogo de mundo aberto. Mas aquele jogo ali é de jogo de Play 2, irmão. Pelo amor de Deus. O bagulho era obrigatório no Play 5 rodar a 4K 60. Nem isso tá rodando. Mas beleza. Vamos esquecer aí o 4K e mais não sei o quê. Cara, o jogo também tá muito bugado pelo que eu vi. É sempre naquela mesma cena. Na mesma cena. O boneco vai ficando rosa. Vai perdendo a textura. E o CJ vai ficando rosa. Entendeu? Tá uma parada assim. Mas quem saiu de menos? Não foi todo mundo que teve esse mesmo problema. Eu acho que o maior problema, sim, foram os personagens que ficaram muito mal feitos. Em vista dos originais, eles estão bem mais bonitos. Estão. Mas pros padrões de hoje, tá feio. Porque os cenários ficaram muito bonitos. E aí quando você vê a gameplay, você vê o braço do direito todo deformado assim. Tipo um bagulho meio estranho. Entendeu? Não tá legal, não tá legal. Mas também não tá essa coisa ridiculamente horrível como as pessoas querem colocar pra todo mundo. Não é um jogo, na minha opinião, que vale 300 reais. Ele deveria ter sido lançado aí pelo menos aqui a 200. Se bem que eu não acho nem que vale isso. Mas pelo menos o preço dele, acho que é 60 dólares. 40 dólares estaria, digamos, aceitável. Né? 40. Chegaria aqui a uns 200. Talvez 220, 230. Não sei. Talvez a gente botaria 200. Isso pra mim seria o preço, digamos, próximo do justo. Do jogo. Porque, cara, isso aí não vale 60 dólares e nem 300 reais nem aqui nem na China. Nunca. Não vale. Entendeu? Se fosse um remake, valeria. Talvez até mais. Talvez até 350. Os três sendo remakes, o mesmo motográfico de GTA V, seria absurdo. Seria absurdo. Pô, pagar 350 reais rindo. Mas nesse, nem chorando. Os caras podiam ter caprichado. Porque eles pegaram já um jogo de Play 2, portaram pro PlayStation 3. Como se fosse, sei lá, um remaster. Aí portaram a versão do Play 4. Pior que a versão do PlayStation 3. Que a versão do PlayStation 3 é aquela versão que parece que é a do celular. Não sei. E do Play 4 não. Com a versão horrorosa. Horrorosa. Entendeu? E agora eles pegam. Tinha tudo pra trazer aí a franquia pro devido lugar. Aliás, a franquia nunca saiu do lugar dela de tipo uma das tops do mundo. Uma das maiores franquias do mundo. Entendeu? Mas a Rockstar deu uma cagada nesse remaster aí. Que não tá horrível. Não acho que foi feito com a bunda como o Zewik te falou. Mas não tá essa cocada toda. Não. Assim como no vídeo que o Sidão fez. Que eu também não concordo muito. Porque ele pegou remakes ali pra comparar. De tem remasters, sim. Que, digamos, humilham o GTA Trilogy. Sim, tirando aí os dois remakes que ele colocou. Os outros três realmente são remasters muito bem feitos. Melhores do que esse. Né? Mas enfim, pessoal. Esse é meu ponto de vista. Tá? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. O que vocês acham dessa... Dessa treta aí, cara. Vocês acham aí... Vocês acham também que tá... A Rockstar aí... Vacilou feio. Você acha que tá horroroso, igual esse maluco tá falando. Que foi feito com a bunda. Enfim. Comenta aí embaixo no vídeo. Deixa aquele like pra ajudar. Aquele like platinadão. Compartilha o vídeo pra que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Lembrando, se você puder, com toda humildade. Por favor. Vira membro do canal aí. Pra tá dando uma força a mais do que vocês já dão. E... E aí você pode, se quiser, claro. Entrar no nosso grupo lá do WhatsApp. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fica com Deus. É nóis.